Olá, eu hoje vou começar aqui a limpar as tantas. Eu quero tirar de lixo todos, limpar as prateleiras tudo, fundo, limpar os vidros, portanto, e depois dar aqui uma reorganizada. Tentar ver se consigo ganhar aqui algum espaço nas prateleiras, não vai ser fácil, mas quero ver sim, e depois então, isto não vai ficar concluído hoje porque isto são quase, são 10 para as 3, e portanto só vou começar agora, mas se pelo menos conseguisse aqui as, portanto, eu vou começar ali daquela, se pelo menos conseguisse 2 ou 3, não era mal, mas eu não vou conseguir limpar, portanto, este lado tem 4, deste lado tem 3 e uma pequena, portanto, são 7 no total, 6,5, mas 6 não, 7,5 é isso, não são 7 no total, são 7 normais e depois uma pequena, portanto, eu não vou ter tempo de fazer isso hoje tudo hoje, mas pelo menos ir fazendo assim também por partes, também para não, para não ser também muito trabalho de uma vez, e não, não vou tirar os livros todos de uma vez, eu vou tirar, lá está, por estantes, eles estão mais ou menos dentro, por temas, e portanto é isso que eu quero manter, e o que eu estou a dizer é lá em cima, ali, ali em cima, naqueles acrescentos, eu quero ver então se consigo arrumar de uma outra forma, para até ganhar um bocadinho de espaço, cá em baixo, mas portanto, eu vou então limpando, arrumando, e depois vou gravando aqui vídeos simples, clipes de estante a estante, depois aqui com a nova arrumação, espero que gostem de ver então aqui, depois aqui, o Lux é o futuro, como costuma ser chamado. O Lux é o futuro, como costuma ser chamado. O Lux é o futuro, como costuma ser chamado. O Lux é o futuro, como costuma ser chamado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E entretanto, então, estou aqui para finalizar o vídeo das estantes. Isto foram aqui um dia e meio, portanto, foi o domingo da parte da tarde. Isto no total deve ter sido aqui à falta das 16 horas que eu demorei porque foi então o domingo da parte da tarde, desde as 13, desde para as 13 ou o que era, quando eu comecei a gravar até por volta das 17 e meia e depois na segunda-feira comecei aqui por volta das nove, parei para almoçar, por volta da uma e depois duas e meia mais ou menos voltei aqui outra vez às estantes, quer a estas, quer ali, aliás, acho que da parte da tarde foi ali aquelas do corredor, acho que de manhã consegui, não, da parte da tarde não me faltou aqui parte desta, da última. E depois, então, passei ali para o corredor e fui também até às 6 e meia ou o que é, portanto, é fazerem as contas, mas deve ter sido, eu fiz as contas por alto e acho que dava a volta das 16 horas ou assim, portanto, um dia e meio aqui de muito trabalho e mesmo assim eu fiz as coisas por par, porque eu fui tirando os livros para telera a para telera, às vezes tirava duas porque houve situações em que alterei a ordem dos livros, portanto, saiam uns para cima, outros para baixo, mas por norma ia tirando de prateleira a prateleira, portanto, tirava todos a prateleira, limpar um, limpar a prateleira toda e depois arrumar, porque já não caiu no, como fazia a um Santos, a um Santos tirava tudo, todos, normalmente era a sala que ficava caótica, era a mesa e depois tinha que ir para o chão porque eram muitos livros e agora ainda são mais que eu tirava tudo, mesmo tudo, limpava, portanto, também um por um, não é? E depois limpava as tantas todas e depois andava aqui a tentar reorganizar. Eu como agora tenho tentado manter aqui as tantas por temas, as coisas estão mais ou menos organizadas, às vezes tentar aqui ver se ganhar espaço, portanto, lá em cima os acrescentes ficaram então com os livros deitados, coube um bocadinho mais, não muito mais, mas coube um bocadinho mais e optei por pôr lá em cima, a maioria dos livros que estão lá em cima, estão praticamente todos lidos, há de haver, se calhar, em 7, se acho que são 7, acrescentes lá em cima, se houver 5 livros que ainda não tenho a ler, não deve ser muito mais do que isso. Mas, então, eu sei que ainda tenho aqui algum espaço em algumas perteleiras, ali, felizmente, no corredor tenho um bocadinho mais, mas sei que facilmente encho isto e, portanto, ando aqui a pensar, se calhar para o ano, terei que mudar lá em cima também o esquema e, ou deixar de se ver os livros e, portanto, pulos deitados, ver-se com a lombada assim por si, que são capazes de caber mais uns quantos, ou então depois o último caso será mesmo lá para cima, para a estante, ficam fora da estante, mas também poderá caber também ali, também cabem mais uns quantos, ficaram a apanhar, bom. Mas, pronto, não quis deixar de fazer aqui um vídeo, então, para finalizar, espero que tenham gostado aqui de ver aqui a booksev tour, como se costuma, como se mencionar este tipo de vídeo, e pronto, por hoje, então, é tudo, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.